A Vem o Poder de Deus Que tira o pecado de todo mundo Que no segundo lava a sua alma Te dá a paz Na Vem o Cordeiro de Deus Passando o Jordão Te dando a mão Te ajudando Dizendo pra Ti Inocente As pedras que apontaram pra mim Todas caíram ao chão A pedra que poderia me matar Me deu seu perdão Com ela construí meu castelo Com aquilo que há de mais belo Que é um amor que perdoa Inocente o pecador Jesus tomou meu lugar Isso me parece incoerente Mas seu veredito para mim É inocente 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 A Vem o Poder de Deus Que tira o pecado de todo mundo Que no segundo lava a sua alma Te dá a paz Na Vem o Cordeiro de Deus Passando o Jordão Te dando a mão Te ajudando Dizendo pra Ti Inocente 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 As pedras que apontaram pra mim Todas caíram ao chão A pedra que poderia me matar Me deu seu perdão Com ela construí Com ela construí meu castelo Com aquilo que há de mais belo Que é um amor que perdoa Inocente o pecador Jesus tomou meu lugar E isso me parece incoerente Mas seu veredito para mim É inocente 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 A Vem o Cordeiro de Deus Que tira o pecado de todo mundo Que no segundo lava a sua alma Te dá a paz A Vem o Cordeiro de Deus Passando o Jordão Te dando a mão Te ajudando Dizendo pra Ti Inocente A Vem o Cordeiro de Deus Que tira o pecado de todo mundo Que no segundo lava a sua alma Te dá a paz A Vem o Cordeiro de Deus Passando o Jordão Te dando a mão Te ajudando Dizendo pra Ti Inocente 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 Tá ao vivo, né? Não dá pra ser perfeito Um abraço do pastor Jair Brito Mais conhecido como pastor Mendigo